É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Aqui é só forrada E aí, a gente é GRZS, porra Pro Mandelão, pai, ela deseja errada Eu sou o mestre dos magos Era uma vez, uma tchuca safada louca e doidaça Pra sentar pra mim, mora aqui na casa do lado Já que eu não sou bobo, chama ela pra mim Foi só a cartucada no velhinho Acabala pulando de um lado pro outro Com a sua xerequinha me pedindo pisa Bala pulando de um lado pro outro Com a sua xerequinha me pedindo pisa Bala pulando de um lado pro outro Com a sua xerequinha me pedindo pisa Bala pulando de um lado pro outro Com a sua xerequinha me pedindo pisa Quer mais o que, minha vida? Quer mais o que, amor? Quer mais o que, minha vida? Quer mais o que, amor? Eu sou cantor, sou influência Bandido, sou jogador Eu sou cantor, sou influência Bandido, sou jogador Bandido, sou jogador Bandido, bandido, bandido Não sou jogador Não sei o que, minha vida Quer mais o que, amor? Eu sou cantor, sou influência Assaltante, jogador Mais um ano se passou Eu continuo solteiro Mais um ano se passou Eu continuo solteiro Tô fazendo da minha casa Um verdadeiro poder Um verdadeiro poder Um verdadeiro poder Um verdadeiro poder De janeiro a janeiro E o clima é sensacional De janeiro a janeiro O clima é sensacional Ela beijoando a puta Civil, 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 civil Civil, civil, sem rep善 Se não aguenta Porque veio Espadinha no chão ・・・ Vem cá, pepeca, malcriada que hoje tu tá malvada Toma leitinho na boca, toma leitinho na cara Toma leitinho na boca, engole tudo essa foda Toma leitinho na boca, toma leitinho na cara Toma leitinho na boca, toma leitinho na cara O tempo passa rápido, não sei como explicar O tempo passa rápido, não sei como explicar Pena do ano tá aí, já tá pra chegar Já defendi as contadas que você é pra mamar Pena do ano tá aí, você é pra mamar O mestre dos magos é pouca ideia Vai com o mestre dos magos na veia É pouca ideia, apenas com o beat ele enfeitiça ela Apenas com o beat ele enfeitiça ela Ele faz na novinha ver a perereca Ver a perereca Ele faz na novinha ver a perereca Aqui na rádio você ouve muito mais Eu sou o mestre Ai, que lindo Ai, que lindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Ela rebolando com a pepeca contraindo Roça com a colega na pistola de bandido Roça com a colega na pistola de bandido Roça com a colega na pistola de bandido Te encontrei no baile com seu lindo vovô Me apaixonei de novo com seu olhar de amor Não tem jeito não, mexe com o coração Quando ela desce com o bundão Não tem jeito não, mexe com o coração Quando ela desce com o bundão Não tem jeito não, mexe com o coração Quando ela desce com o bundão Não tem jeito não, mexe com o coração Vá, vá, vá acabou Vá, 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 vai